Fala, galera! Beleza? E aí, gente? Tudo certo com vocês? Tô aqui hoje trazendo mais um episódio da nossa série Minecraft Novos Amigos! E tô aqui novamente com o Mano Volt e com o Mano Irk. Fala aí, galera! Tudo certo? Salve! Salve, rapaziada, beleza! E como vocês viram, no último episódio a gente conseguiu fazer o nosso estilingue, né? Eu acho que eu tô melhor, tá? Eu espero que nesse episódio eu esteja um pouco melhor. E a nossa botinha. E agora, a nossa missão pra esse episódio aqui, como vocês viram pelo título, é dar uma explorada lá no Nether, tá? Eu confesso que eu tô com medo, mas vamos que vamos, galera! Então, vamos embora aqui. Deixa eu só classificar o shield do pet aqui. Cadê os ferros que ficam aqui em cima? Ferro... Vocês querem fazer ou o que é que eu faço pra vocês? Faz aí, já! Faz isso aí, faz isso aí, tem olá demais! Mas tem um shield pra quê, mano? Mas tudo aí, que tamanho? Cara, dá trabalho demais! Tem esperado a sobrenome desse baú aí? Tem um bloco? Tem um bloco, tem um bloco, tem um bloco. Ah, tem um bloco aí, eu faço aqui. Não, 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 um diamante aí, eu vou fazer a base, velho. Depois de aqui, mano, eu vou fazer a base minha, né, pra nós, né, que é melhor ficar nessa caverna imunda aqui, né, velho? Exatamente! Ah, é verdade! Tinha uma base que tá valendo já! Já vai adiantar o progresso. Nossa, caverna cheia de mob, né, porque é a que mais tem nessa caverna. Ó, vou dropar pra você, vocês precisam deixar ele na hotbar, não sei como é que funciona esse dispositivo, mas eu sei que é o pet desse... Ah, eu preciso de deixar, é, isso aqui também, ó, um pack pra você, deu o vidal, um bloco, um pack... É porque ele, esse pet come, entendeu? Ah, e o que que ele gosta? O que que ele faz? O que? Ele faz o que? Ele, eu acho que, assim, se você levar um hit, peraí, me dá um hit tu, vai. Com uma espada. Ah. Eu acho que o pet, ele protege, beleza? Reza além desse tipo. Por isso que ele chama Shud. Como é que é? Ele chama Shud. Exatamente! Ô, tá inteligente o Volto, você viu? Tá, tá inteligente, nossa, o Volto está pensante hoje, né? É, tá até incrível isso aqui. Ô, vamos lá pro principal, vamos lá pro palco. Calma aí, galera, um segundo. Deixa eu pegar aqui. Deu ruim lá de novo, ó. Deu ruim, deu ruim. Deixa eu pegar aqui. O spawn nele? Espada. Hum? O spawn não é pra lá? Pra ali, ó. Isso aqui. Isso aqui. Pra onde o spawn? Tá. É pra onde, Volto? Aí mesmo, nossa senhora, ficou aqui pra onde? Eu quero o portal de lugar, deixa eu marcar aqui o spawn. Ah, tem o portal do Nether aqui, do nada. É, aqui, ó. É, eu e o Volto construiu, né? Vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. Vamos, bora, 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 bora. Vamos embora, mano. Bora, já tô... Ué, onde você fez? Já passou, né? Ô, zumbi, zumbi, cara. Pois é, seis é... Ih, falado. Ah, agora vai, agora vai. Foi, foi, foi. Vai pra onde, gente? Vocês tão moscando? Aí, eu entrei. Cadê? Cadê o Minecraft, mano? Volto. Cadê você, Wirk? Não, 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 não. Eu tô aqui na parte de cima, Vital. Vem pra cá. Ah, eu que... Eu só fui pro nosso, né? Minha coleção caiu. Volta aí, volta aí. Ó, vamos, vamos explorar pro lado de cá, só que tem que esperar o Volto. Tá, esperar ele aqui voltar, então. Vamos ver, ele tá logando, ele te loguei. Você viu o que eu sei fazer? Olha que magia. Sabe o que isso aqui me dá, ó? Que abre todos os blocos. Sabe, sabe que tem que... Cheguei, cheguei, cheguei. Cadê o C, cadê o C. Aqui não é diamante, não? Exatamente. Ah, tô te vendo. Vamos pra cá, vamos explorar pro lado de cá. Não, não. Pera aí. Vambora, vambora. Vocês voltaram pra onde vocês foram? Não, eu subi, mano. Ah, eu subi também. Um pouco que tá vindo aqui, hein? Tem gente vindo aí? Porquinho aqui. É um pig, mano? Tá cheio de diamante. Ai, 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 ai. Vamos pegar esse diamante aqui que a gente toca armadura nossa. Ah, tô vendo ele ali, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá jogando bala de fogo. Ah, acho, acho, gente. Calma, 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 calma. Ah, véi. Aquilo ali vai... Nossa, eu vou jogar muita vitamina, véi. Meu Deus. Tô aqui, véi. Tô voltando aqui, velho. Tô me cuidado com o Vest, porque... Às vezes eles veem o design também. Tô voltando. Senhora, mano. Pelo amor de Deus. Meu Deus, foi! Foi! Que isso? Que que foi o imóvel aí? Você viu que esse mob tá aqui no mim? É que tem um mob aqui, ó. Um Jiu-Jitsu dando uma espada de diamante aqui, véi. Vizinho, mata ele, mano. Não, o Winter, o Winter, o Winter. Ai, meu Deus. Cai, cai, cai. Mano. Eu mato esses mobs tudo aqui, véi. Que que você tá doido? Bate. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu versus... Metade dos mobs do servidor. Ai, meu Deus. Ai, droga. Ai, meu Deus. Tô jogando bala de fogo. Inútil, inútil, inútil. E morreu. Bacanagem. Eu tô, mas por semana dá uma bomba, véi. Nossa, aqui. Teste. Eu tentei usar o espino, não dá muito certo, não. Vai dar tudo, pô, do Luz, só... É um negócio que... É um... Sei lá, um... Ah, véi. É um bom, bom. Eu morri. Nossa, tô com um coração. Eu morri. Que tal, C? Ai, meu Deus. 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 Tá me tirando, Waldo. É isso, véi. Pô, mano. Eu queria saber onde tava meu negócio lá, véi. Depende do que eu tinha a gente me contar, mano. Tá cheio de coisa aqui. Quem tá pegando fogo embaixo? É o Volts? É. Volts. Inteligente. Tem diferença pura aqui, né? Não dá, não. Ah, tem sim um item ali dentro. Nossa. Morreu. Caiu na lava. Não, mas tô de volta. Tô de volta. Tô de volta. Tô de volta, meu Deus. 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 O item esqueleto. Eu não sei porquê. Você sabe porquê eu tô olhando TP na... Na... No TP, não. Tô dando respawn na cama do óleo. Deitou na ela por um. Não sei. Acho que não. Com certeza, absoluta. Que coisa. Tá dormindo. Ah, daí. Vou voltar pra base. Meu amigo. Que deu seis, que deu seis. Tô aquele portal aqui, hein. Tô no portal agora. Bora, 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 bora. Mano, eu queria poder quebrar essa coisa daqui, mano. Deixa eu pegar isso aqui. Pô, eu encontrei um rodal da hora aqui, mano. Só falta tacar uns blocos. Voltei, voltei. Tamo aí, Val. Você tamo aí, Tom. Pô, eu encontrei uma... Nossa, espalha de bronze, rapaziada. Ali eu achei mais o... Mais diamantes pra pegar. Por que tu tá com pet lá, não? Com pet. Pra pegar aqui, né? Peguei meus... Meus diamonds. Meus diamonds antes. Peguei meus diamonds antes. Tudo bem. Fica ali. Toma uma maíra. Nossa, mano. Ó, meu, gente. Que da hora aqui, hein. Cuidado pra não cair no void. Caraca, Doug, meu. Nossa. Ai. Ele caiu. O Wiki caiu. Nossa, o Wiki caiu. Peraí, ele caiu. Ai, meu Deus. Cadê tu, Woltz? Cadê tu, Woltz? Eu tô aqui. Não, não. Dá tempo em mim. Foda, peraí. Ai. Peguei o quê? Ah, ali. Tivei que pegar o teu em tudo. Uma espalha de bronze aqui. 50 mil de dano. Meu Deus, eu vou morrer. 50 mil de dano e o Woltz não quis pegar o teu. Ah, não, velho. Oi. Cadê você? Eu tô aqui. Não sei onde é que eu tô. Tô aqui perto. Tem tipo uma fortaleza aqui embaixo. Ai, meu Deus do céu. Como é que você vê? Você tá me acertando aqui, mano. Vamos explorar pra lá. Vamos explorar pra lá. É só pros fortes. Mano, eu não vou conseguir voltar pro início depois. Calduro. Agora chama pra morte. Vai. Tchau. Quando vocês estiverem perto da saída do portal, me avisem que eu vou dar teleporte pra vocês. Porque eu não vou conseguir chegar até lá, não. Não, dá até penadinho pra ver que tu entrou no meda, pô. É? Tá, beleza. Dei. Tô me no Boltz. Nossa. Meu amigo. Boltz, como é que tá aventura aí, Boltz? Ah, tô me enganando aqui. Tô me enganando aqui, tô me enganando mais, velho. Tô me enganando? Eu vou tô me enganando. O Boltz voltou? Eu tô me enganando. Eu tô aqui. Ô, velho. É trabalho, velho. Da noite tem dó no Boltz. Eu vou morrer mais uma vez. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso quarto episódio de Minecraft. Novos amigos. A gente foi tentou... Na verdade, eu tentei ir, né? No Nether. Não consegui pegar muita coisa. Tô quase sem vida aqui. Foi bem difícil. Bem hard. Ainda vou ter que dar mais uma praticada antes de não aventurar pra lá mais uma vez. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Acompanhem todos os canais e todos os youtubers que estão participando aqui da série. Que estão aqui na descrição do vídeo. E, claro, né? Acompanhem o canal do Boltz e do Irc também que estão aqui na descrição. E vejam os vídeos deles lá. E todos os vídeos que eu tô, os vídeos que eu não tô. Que os vídeos todos são muito, muito bons. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau!